Fala aí galera, tudo bem com vocês né? Já vou empinar na nossa motinha que aqui não tem sacanagem mano, vamo lá Que hoje a gente vai começar o vídeo de mitagens Eita, galera, eu não sei andar de moto, sério, não sei andar de moto, sério Vamo indo Tentar fazer uma mitagem nesse vídeo hoje, espero que eu consiga Nossa, quase não deu pra desviar Eita, olha o que eu fui vendo, tentei fazer uma mitagem, isso aqui não deu né, que merda Chafamos mano, chafamos Hum, deixa eu ir ali já É, não tem nada pra me rampar Olha só isso, como sou criativo galera Eu rampo qualquer coisa, né galera Qualquer coisa que me dá eu posso rampar, mas vamo lá Eita Ah mano, eu não sou feito pra moto Eu não sei dirigir moto mano Mas vamo lá né, faz choque né Aqui, deixa eu ir ali já Pode fazer alguma coisa Tá A gente poderia fazer Aquele negócio ali ó Só que aí tem muito pouco espaço Aí ó Quase foi Seria um Não seria Não seria mitagem, seria cagada Mas vamo lá Deixa eu ir daqui Aí Ó, eu posso ir pra cá ó É, eu vou pra cá Tem que ganhar mais pulso pra ir pra cá Deixa eu ir aqui pegar e pulso Acho que vai dar merda galera Com certeza Ah não Filha da puta Morre arrombado Porra Ficar atrapalhando meus vídeos Ah não Me dá um motivo pra mim não fazer isso Sério Nossa mano Liga pro Lester Eu deveria ter aceitado aquele míssil Se eu queria gastar dinheiro É Deixa eu tirar a polícia E vamo E vamo Se eu conseguir Não Não tem velocidade Não, não vou tentar fazer mais isso não Ah Negócio difícil pra porra Nossa Galera Eu te dou uma dica Quando você for Você viu aquela tela né Então Eu não sou feito pra moto Me dá um motivo pra mim não fazer isso Sério Me dá só um motivo Mas vamo né Galera Dê uma dica Quando tá falando É Quando você tentar tipo Ir naquelas câmeras de Coisa Sério Eu não sou feito pra moto Falar isso mais de mil vezes no vídeo Sério Tô com muita vontade de fazer isso Mas não posso né Que pena Não poderia fazer E eu também tô sem dinheiro Tô zerado de dinheiro Se ok Podia me dar dinheiro Mas vamo lá Que aqui Eu não sou o rei Mas acho que já Já tá pro gasto Tá Normal parar aqui Mas aqui não tem nada pra fazer Eu não vou ter imposto pra ir Pra lá Então Deixa eu sair daqui Ai galera Eu jurava que isso Tipo Eu rompei aleatoriamente Não queria romper ali Mas olha lá O que deu na minha cabeça Vou tentar dar mais um pulso Pra me parar Naquele negócio do Kifo Eu sei que não vai dar certo Não, mas tudo bem Sabia que não ia dar certo Pelo menos cá Cozinha da merda Tinha que pedir minha moto Só tem um cara ali Deixa eu ver o cara aqui Se for pra fazer X1 Galera Tá Beleza Vamo aqui né Peguei minha motinha Né Agora eu não Não comei Filha da puta Ah não Se não tivesse aquela calchada Sério Eu estaria muito feliz agora Sério Sério Nossa Mas vamos lá né Segue a vida né Mano Ainda bem que eu desviro Daquele negócio E Ah mano Já pensei que ia fazer Uma metade Mas tudo bem Tô demorando Ela demora Então vamos se aquecer Fazendo isso né Eita Nem sei o que eu fui Me enfiar ali Mas tudo bem né Ah Foi quase que não parou ali Seria pura metade Mano Sério Pura metade Ah não Sério Vocês viram que eu fiz metade Mano Sério Vocês viram Eu só caí Mano Se eu fosse Seria uma metade Sério Metade não Cagada né Olha ali mano Filha da mãe Mano Segui a vida né Ah Mano Para os meus cálculos Eu sabia que ia dar merda Na verdade eu fiz Nem um cálculo Mas tudo bem Deixa eu sair daqui Fiz que seria difícil Mas não foi Tá Tá bom Vamos pra Por que eu fui virar minha moto Não faz motivo Sério Deixa eu pegar minha moto Eita Não tá dando Não tá dando Pega a moto Burrice Não tá dando Sério Juro que não tá dando Passou com essa porra aqui Ó Não era essa peça Que eu queria galera Não era essa peça Tirar minha moto daqui Aí Faço tudo rápido Né galera Ok Nem sabe que eu tô mirando Sério Ah filha Já dava claro Que ia dar merda Sério Só ligo porque A polícia A polícia Ia me matar Só que eu mato A polícia Mato a polícia Expliquei nos últimos Dois vídeos Nossa Essa foi legal É super legal Nunca rampei tão assim Sério Essa foi legal Galera Essa foi legal Só pra dar aquela Aquecidinha Né galera Já Já tava demorando Pra mim fazer uma Limitagem Galera Né Ó Se não fosse aquela Negocinho Eu teria Acho que Fazer Só que eu não sei Conturar a moto Daquele jeito Mas tudo bem Vamos lá Chafamos 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 Hum Não Ah mano Se tipo Dasse um girinho Seria duas metades No mesmo vídeo Que isso Acho que é impossível Acontecer Não sei Pelo menos Pra mim É impossível Ah não Segunda vez Ah não Falando É impossível Fazer duas metades E um vídeo É Pra mim é impossível Mas pros outros Acho que não é Nossa Eu tô putaço Mano Tô bolado Tô bolado Mano Oi Dá aquele aquecimento Né Assim Né galera Se vocês quiserem Um vídeo de Mani Seraft Né Eu trago Que eu tenho Mani Seraft É Tudo bem Né Também Tem um Olha lá Também tem um Hello E Mortal Kombat XL Acho que é X XL eu posso Trazer pra vocês Galera E galera O vídeo foi esse Né Consegui fazer uma Mitagem Que Nem sei se foi Mitagem Talvez foi legal E galera O vídeo foi esse Tô indo E Falhou Galerita O vídeo vai ser